Você me falou ontem, né, aquele rapaz, o jovem, acusado de esconder o corpo em uma geladeira. Pelo amor dos meus filhos, o que é isso? Vai ser julgado hoje? Pois é, Nilson. É, a gente mostrou esse caso aí, aconteceu em 2019, a vítima é Daniele Fernanda Correia, de 22 anos de idade. O que aconteceu, de acordo ali com a investigação? O companheiro dela, eles tiveram uma briga, ela teria dado um tapa nele e ele com isso reagiu dando um mata-leão, que acabou causando a morte dessa jovem, apenas 22 anos de idade, e depois de morta ele tentou esconder o corpo dela dentro de uma geladeira na casa em que eles viviam. Um crime bárbaro que chocou todo mundo aqui na nossa região e que a gente mostrou aqui na tribuna do povo. Inclusive, a gente fez uma reportagem na época lembrando sobre esse caso, que não tinha sido concluído ainda esse trabalho, essa investigação da Polícia Civil. Logo na sequência, o Bruno da Cruz Batista foi preso. Ele estava no estado de Minas Gerais, estava vivendo já normalmente a vida dele lá e aí foi preso pela Polícia Civil. E hoje, então, acontece o julgamento por esse crime, considerado aí um crime bárbaro, com motivos fúteis, né? Uma discussão ali banal acabou resultando na morte dessa jovem. Acontece hoje, então, o júri popular do Bruno da Cruz Batista, que já está no presídio regional de Joinville e, dependendo do que o júri decide hoje, pode permanecer lá por alguns anos ainda, né, Nilson?